A milheirinha é uma ave muito comum em Portugal e apresenta dismofia sexual, isto é, os machos são coloridos, neste caso com plumagem amarela, e as fêmeas não. Investigadores da Universidade de Coimbra apresentaram um estudo onde se pretendia saber se a cor e a evolução da coloração interferem na escolha e se as fêmeas preferem os machos mais coloridos. Nós selecionámos vários tipos de machos de uma espécie, da milheirinha, que é uma espécie muito comum em Portugal, cujos machos são coloridos e as fêmeas não. Essa coloração é um amarelo na plumagem que é produzido por pigmentos que são carotenoides. E nós expusemos as fêmeas a machos mais coloridos e menos coloridos. Usámos técnicas de espectrofotometria para, digamos, classificar a cor dos machos e verificámos que as fêmeas claramente preferiam os machos que tinham maior saturação de cor e, portanto, ficou demonstrado que as fêmeas preferiam os machos mais coloridos. Sabendo que as aves têm uma visão mais alargada do que o ser humano e que a plumagem dos machos das milheirinhas reflete a gama ultravioleta, os investigadores tentaram saber se este dado influenciava a escolha das fêmeas. E o que fomos fazer foi pegarmos os machos mais coloridos e fomos bloquear o ultravioleta nesses machos, voltar a experimentar e verificámos que os machos que as fêmeas preferiam antes deixaram de ser preferidos. Portanto, nós podemos concluir que as fêmeas gostam de machos amarelos e machos UV. E se o UV não estiver presente, esses machos deixam de ser atrativos. Estes resultados surgem depois de cinco anos de estudo. O próximo passo é tentar perceber qual o impacto da coloração dos machos para o comportamento reprodutor das milheirinhas.